A gente fala da chuva em Conquista, mas também fala do calorão que tá fazendo nessa cidade, né? É um sol pra cada um, eu digo isso o tempo todo. A gente tem vontade de ficar, ó, dentro d'água, só com a cabecinha pra fora. Vou chamar a Lara, que ela vai trazer pra gente os detalhes aí para os próximos dias, né, Lara? Tá no Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil e também tentar explicar mais uma vez por que esse calor tão intenso. Meu Deus do céu, acho que eu nunca esperei tanto chegar o outono e o inverno. É o que a gente se pergunta todo dia, né, Sil? Eu voltei aqui mais uma vez ao Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador. A gente vai tentar entender a razão de fazer tanto calor na capital baiana e falar aí também a previsão para os próximos dias. Meu entrevistado é Juliano Carlos, meteorologista. Bom dia, Juliano. Silvana já me perguntou no estúdio, a gente comentava hoje bem cedinho na redação, que calor é esse que está fazendo na cidade? Qual a razão, qual a explicação para esse calor e até quando ele vai? Até quando ele deve durar? Bom dia, Lara. Bom dia, Silvana. Esse calor deve predominar até o término da estação do verão, né, que termina agora no dia 20 de março. Então, essa sensação térmica está a mais do que 35 graus aqui na capital baiana. Isso se deve por conta de uma chegada de uma massa de ar quente seco. Então, aqui, observando a imagem de satélite, a gente nota aqui em grande parte do Brasil, aqui na América do Sul, mais ao sul, centro-sul, essa poção mais centro-oeste, que já tem essa onda de calor que está repercutindo aí sobre os telespectadores na internet, internautas. E também, se a gente for apontar aqui em Salvador, hoje já chega a 30 graus nesse momento, né? Mas, apesar desses 30 graus, ainda tem essa ocorrência de chuva hoje. Alguns pontos da cidade são chuvas fracas, de forma passageira em alguns momentos aqui do dia. Você falou dessa onda de calor que chegou no dia 11, atingiu o centro-oeste do país, mas a Bahia não foi atingida por essa onda de calor, apesar da temperatura alta que a gente ainda está enfrentando, né? É, a Bahia, observando aqui a Bahia, em grande parte da Bahia, a gente tem temperaturas abaixo de 25 graus, em alguns pontos, principalmente no extremo sul e sul da Bahia, por conta da chegada de uma frente fria, mas ao norte aqui, recôncavo, um pouquinho mais ao norte, a gente tem temperaturas mais elevadas, por conta da quantidade de radiação chegando na superfície. Essas são as explicações, viu, Silvana? Como ele falou, uma massa de ar quente e seco que deve ficar até o próximo dia 20. As temperaturas ainda estão altas, né? Esse calorão realmente ainda está dando o que falar na capital baiana. Com certeza, Lara. Estou vendo que você botou até uma camiseta hoje, né? Porque trabalhar na rua, nesse sol, não está fácil, viu? Não mesmo. Eu estou aqui com essa blusa porque estou aqui no ar-condicionado, nesse privilégio, digamos assim, né? Mas já vi que você hoje já botou uma camisetinha para enfrentar esse sol danado.